Olá, bebês! Prontos para mais uma aula de história? Vamos nós! Nosso conteúdo de hoje é simples, mas não deixa de ser muito importante. Ele tem como tema a população indígena e os períodos da história. Então, olha que legal! Curtinho, mas bem interessante. A população indígena, como você pode imaginar, ela diminuiu violentamente de 3 milhões, mais ou menos isso, de habitantes na época do descobrimento do Brasil, 1.500, para pouco mais de 817 mil indígenas nos dias atuais. Eu coloquei aí um mapazinho com as tribos indígenas e tal, umas fotinhas e beleza. Só que olha só a ideia. Olha só, que olha só, que olha só. Por que eles diminuíram? Quais foram as causas? Vou explicar em dois tempos para não cansar você. Bom, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, naquela época, tá? Que a gente não pode nem mesurar exatamente como aconteceu, mas a gente vai atrás, estuda, verifica, pesquisa e tudo mais. E chegou-se a um bom senso, que não era tão bom assim, né? Como assim, Tia Lili? Olha só, os portugueses viviam lá na parte da Europa, vai e vem de viagens e tudo mais. Outro nível, tá? E eu não tô falando de financeiro. Eu tô falando de estilo de vida. E os indígenas viviam cá isolados, sem contato com ninguém do mundo exterior deles, né? Então, com a chegada dos portugueses, houve várias causas que diminuíam esse número aí grandalhão para esse número tão pequenininho. Olha só, se você quiser anotar, fica à vontade, mas o vídeo tá gravado. Doenças que os indígenas não tinham, vieram, né? As bactérias e tal, 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 vindas com os portugueses. Não era que os portugueses chegaram aqui doentes, não, tá, gente? É porque quando, por exemplo, um bebê nasce, ele nasce com a falta de determinadas bactérias no corpo para poder o corpo reagir a determinadas coisas. Uma gripe, alguma coisa assim. Os indígenas não eram frágeis. Eles só não tinham a imunidade como as dos brancos, no caso dos europeus e dos portugueses, certo? Então, além das doenças, além da invasão de terra e a matança para essa invasão acontecer, certo? Os indígenas foram os primeiros escravos. Então, foi a primeira nação, né, que foi escravizada pelos brancos. Foram esses indígenas, no caso aqui do Brasil, tá? E por não ficar satisfeito com o trabalho duro que eles cortavam para o Brasil. Então, eles eram extremamente explorados. Então, olha só, diminuiu a comida, exploração, escravidão, as mortes por posses de terra, por ouro, por prata, pedras preciosas e tudo mais. Então, os indígenas diminuíram bruscamente. Nos dias atuais, não fica tão para trás não, tá? Embora o número tenha diminuído e hoje você acha que esteja diferente, mas ainda hoje os indígenas procuram salvar o pouco de terra que os restam. Então, hoje, querendo ou não, né, a gente vê aí essa questão de posses de terra e é bem complicado. Porque naquela época, os padres, eles viajavam junto com os descobridores, né, com as pessoas lá que gostavam de fazer as expedições para descobrir terras, para comprar mercadorias. E quando eles descobriam as terras, os padres ficavam para catequizar os índios. E essa catequização dos índios para a religião católica, ela se chamava de missões. Então, essas missões, ela tinha como objetivo catequizar os índios. Que era ensinar a língua deles para os índios, ensinar a religião dele para os índios. E assim, os índios poderiam lhe servir sem quer chamar. Não é? Esquisito, né? Pois é. Então, veja só. Tudo isso, tá? Pelas posses da terra. Então, muitos livros trazem a chegada dos portugueses ao Brasil, não como um descobrimento, mas como uma invasão. Na verdade, foi, né? Porque quando cá chegaram, já existiam os indígenas. Então, essa terra não estava vazia. Não era uma terra sem dom. Complicado, né? Pois é. Então, saca só. Olha só por que, então, que esse número diminuiu bruscamente, né? Por conta das doenças, de maus tratos, de escravidão, de trabalho árduo, né? Fora do comum, fora desumano trabalho. Principalmente conflito entre os indígenas e os portugueses por posse de terra e muitas outras coisas aí. As doenças matou muitas crianças. Então, muitas crianças indígenas morreram devido a contrair doenças dos brancos. Coisas que elas não tinham imunidade pra isso, né? Elas não estavam imunes. Tá certo? Beleza? Esse tema é mega importante. Você conhecer as nossas raízes, que são os indígenas. E respeitar o direito do indígena. Beleza? Show de bola? Tchau, tchau, babies. Beijos.